No dia 20 de abril de 1997, o índio Galdino foi assassinado em Brasília. Mas se você pensa que esse foi o único assassinato de um indígena em nosso país, você está precisando conhecer um pouco mais sobre a nossa história. E você precisa também conhecer um pouco mais sobre o massacre do Paralelo 11. É sobre esse assunto que nós vamos falar na nossa interferência de hoje. Bom, antes de a gente começar o nosso vídeo, eu vou já convidar você a, se ainda não é inscrito, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. E se você nos acompanha há algum tempo e gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a produzir esse conteúdo, seja um apoiador. A partir de R$4,00 você nos ajuda e muito a manter esse projeto, além de entrar no nosso grupo secreto com muito conteúdo exclusivo. É só você acessar o apoia.se barra historiante e fazer o seu apoio. Vai lá! Bom, a gente está falando hoje sobre um assunto muito grave, importante e fundamental para a gente entender o nosso país, para além daquela ideia de que nós somos o paraíso das raças e que aqui existe uma miscigenação maravilhosa e que esse assunto de racismo e preconceito não existe mais. A gente vai falar hoje sobre uma etnia esquecida, uma das nossas matrizes enquanto povo, que é a matriz indígena. Em nosso país, 896.917 indígenas sobrevivem a séculos e séculos de perseguição e assassinatos, há séculos e séculos de dominação, colonização, há séculos e séculos de exploração da mão de obra e das suas próprias vidas. É um número que, se você for comparar, infimamente representa aquela primeira população que recebeu a chegada desses colonizadores portugueses e que, durante anos e anos, acabou sendo explorada e assassinada por esses mesmos colonizadores. A gente vai falar hoje sobre um dos grandes massacres assassinados que aconteceram no nosso país, que ficou conhecido como o Massacre do Paralelo 11. Ele aconteceu nas cabeceiras do rio Aripuanã, no estado do Mato Grosso, em uma região identificada geograficamente como o Paralelo 11. Bom, para a gente entender esse massacre, a gente tem que entender, fazer um contexto socioeconômico dessa região, porque isso está ligado à questão da terra, ok? Essa região do Mato Grosso e também a sua conexão com o Norte, e essa conexão estabelecida pelo quê? Pela extração do látex. Nós vamos assistir ao boom da extração do látex no século XIX e seu crescimento absurdo aí também no século XX, início do século XX. E isso faz com que exista muito interesse aí na extração desse material, principalmente por grandes latifundiários. Esses grandes latifundiários, eles vão expandir seus poderios, seu poderio expandir suas demarcações territoriais sobre territórios que eram territórios indígenas. Então, o que vai acontecer é uma tensão muito forte entre seringueiros, na verdade, grandes latifundiários, que vivem, que exploram essa estratificação do látex nas seringueiras, e esses indígenas que ocupam aquela região. Essa tensão vai gerar uma animosidade muito grande, que vai culminar com uma série de assassinatos, assassinatos exes que acontecem até hoje. Então, o que vai acontecer? Essa tensão vai gerar esses conflitos, e esses conflitos, eles acabam estourando sempre do lado mais fraco, que são os indígenas. Então, esses interesses dos seringueiros, dos grandes latifundiários, que empreendem essa estratificação do látex, os interesses desse grupo vão se sobrepor à ideia de que aquele território é indígena, e eles vão massacrar esses indígenas. Se você agora for fazer uma pesquisa na internet sobre o que foi o massacre do Paralelo 11, você vai ter duas referências. Uma delas, o massacre de 30 pessoas na tribo dos Cintas Largas, empreendidas por uma empresa chamada Arruda Junteira & Company, de estratificação de látex. Essa empresa liderada pelo Antônio Mascarenhas Junqueira, ela é que vai comandar, vai contratar jagunços para que eles vão lá e assassinem membros da tribo Cintas Largas. Interessante também citar aqui uma fala dele, vou citar nominalmente, abre aspas, ele falou, o Antônio Mascarenhas Junqueira, esses índios são parasitas, são vergonhosos, é hora de acabar com eles, é hora de eliminar essas pragas, vamos liquidar esses vagabundos, fecha aspas. Pela fala você já tem uma ideia de que o cara realmente ele não está nem um pouco preocupado com a etnia que ele está querendo dizimar. E ele de fato utiliza-se de aviões para jogar dinamites na tribo, e esses jagunços contratados, eles foram até a tribo com bacamartes, com winchesters, e atiraram e mataram essas pessoas. Tem um caso que é emblemático, isso está documentado, eles mataram, tiraram, arrancaram um bebê do colo da mãe, atiraram na cabeça dele, pegaram essa índia, colocaram de cabeça para baixo pendurada e a cortaram no meio. Então assim, são sinais de uma barbárie terrível, uma coisa terrível. Você vai encontrar esse tipo de informação se você fizer essa pesquisa. A outra pesquisa que você vai fazer, o outro resultado da pesquisa que vai acontecer, é desse mesmo massacre, o massacre do Paralelo 11, empreendida não mais por essa empresa, mas pelo Serviço de Proteção ao Indígena, comandado pelo Major Luiz Vinhas Neves. O que foi que esse Major fez? Ele é responsável pela morte de 3.500 indígenas dessa etnia cintalarga, e ele fez o seguinte, ele instruiu seus funcionários a oferecer presentes para a tribo, para os indígenas, só que esses presentes estavam contaminados com arsênico, e eles foram envenenados. Além disso, ainda tem registros de que eles sobrevoaram a tribo e jogaram presentes, brinquedos para as crianças, contaminados com o vírus de algumas doenças, que o sistema imunológico dos indígenas não estava preparado para suportar. Então, 3.500 indígenas foram dizimados. O que aconteceu? Esse caso chegou nas mãos do procurador Jader de Figueiredo Corrêa, a pedido do Instinto Ministério do Interior, em 1967, e ele construiu um dossiê com 7 mil páginas, relatando os fatos. Como foi que esse caso chegou nas mãos do procurador, houve alguém que denunciou, foi um dos agressores, chamado Ataíde Pereira dos Santos, ele foi até a inspetoria do Serviço de Proteção Indígena em Cuiabá e denunciou o caso. Aparentemente, pelo fato de ele não ter recebido a quantia que ele era devido, ele resolveu dar com a língua nos dentes. E aí, no julgamento, o juiz relatou o seguinte, abre aspas, E um dos caras, o José Duarte de Prado, que foi condenado a 10 anos de prisão e depois ele foi liberado, não se sabe porquê, mas naquele período, na década de 70 já, onde ele foi condenado, estávamos no regime ditatorial, então muitas coisas eram jogadas para debaixo do pano. Ele ainda declarou, durante o julgamento, o seguinte, abre aspas, É bom matar índios, eles são preguiçosos e traiçoeiros. Tudo isso está presente no relatório chamado Relatório Figueiredo, construído em 1967, e esse evento foi fundamental para que houvesse a dissolvição do Serviço de Proteção Indígena e a instituição, a criação de um órgão fundamental que existe até hoje e que, de fato, protege os indígenas, que é a Fundação Nacional do Índio, a famosa FUNAI. O Massacre do Paralelo 11, talvez você não conheça, mas deveria conhecer, é um dos casos mais estapafúrdios e sem cabimento que aconteceu em nosso país e que você não tem a mínima noção disso. Então, assim, ano a ano, a gente vem matando os indígenas. Eu lhe desafio a fazer o seguinte, coloca no Google assassinato de indígena e conta quantos casos diferentes de busca vão chegar até você. Sabe por que isso? Porque a vida dos indígenas em nosso país, ela não é valorizada, ela não importa para muitas pessoas. E ainda que alguns dirigentes desse país, inclusive até mesmo o dirigente máximo, o presidente, chegue a dizer que essa coisa de preconceito não existe, que os indígenas não têm essa coisa de massacre de indígenas, os indígenas querem viver como nós, os brancos, enfim. E mesmo que isso aconteça, mesmo que dirigentes digam isso, tenha em mente o seguinte, mortes e mais mortes de indígenas continuam acontecendo no interior do nosso país e que você não tem noção. Recentemente nós tivemos o assassinato e o extermínio dos guaranis caiovás no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, naquela região, por eles estarem especificamente em locais onde os latifundiários têm interesse. Então a questão da terra em nosso país está matando os indígenas, vertendo o sangue indígena numa terra que, olha a ironia, uma terra que é deles. Então antes de encerrar esse vídeo, eu preciso dar algumas sugestões para vocês. Primeiro, assistam na Netflix o documentário guerrasnobrasil.doc O primeiro episódio, ele é fantástico, ele fala sobre o processo pelo qual os indígenas foram exterminados em nosso país com a fala de uma série de pesquisadores, tá? Então fica aí uma dica fantástica para vocês consultarem. E tem outra coisa, o relatório Figueiredo está disponível no Museu do Índio e há versões digitalizadas na internet. Então faça uma rápida busca e dê uma lida nesse relatório porque você vai ver as atrocidades que foram cometidas naquele momento e que elas não podem ser apagadas. Até porque a função do historiador é recordar a sociedade aquilo que ela quer esquecer. Então o historiante está aqui para te lembrar, os indígenas em nosso país estão sendo exterminados e nós precisamos dar um basta nisso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí esse assunto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, apesar do tema ser tão pesado. Não esquece de fazer aquilo que eu te pedi. Se não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para receber nossas notificações. Deixa o seu joinha para mostrar que você curtiu ou deixa o seu dislike aí para você manifestar a sua raiva. Deixa um comentário o que você acha desse vídeo. Você tem informações extras para nos informar, para nos dizer? Escreve aí na caixa de comentários que a gente interage com vocês. Só não seja leviando e violento nos comentários, porque a gente tem a tendência de apagar, até porque é uma falta de educação, tá? Você chegar e fazer xingamentos para a gente. Então, xingou, falou da mãe, etc. Então, a gente apaga porque a gente precisa manter a saúde, a sanidade mental, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.